Em 2010 eu fiz o curso da SWAT nos Estados Unidos Fui para o departamento de polícia de Miami Foi uma das maiores aventuras da minha vida Em 2010 consegui cavar uma vaga no curso da SWAT De que forma os operadores mesmo Não é curso privado não Era o curso da instituição Começou com 60 alunos, formou 6 Daqui do Brasil nós fomos 4 operadores E eu consegui cavar uma vaga nesse negócio aí Foram 4 daqui para lá? Foram 4 brasileiros E só tu que voltou formado? Eu e mais um E assim, é um curso muito rígido Principalmente na parte técnica Na parte física A formação é um pouco diferente da nossa aqui Os caras não tem contato físico O cara não bate no aluno Não tem essa rusticidade Mas o cara acha que você é Ironman Então tu tem que estar com um condicionamento físico De um atleta olímpico É um negócio surreal De você ter que fazer 4 horas de exercícios físicos Externoante Entre vários exercícios Depois ainda tem que correr 10 milhas Depois nadar 3 milhas Isso assim, todos os dias Acabando tarde Enfim As provas de tiro todas são 100% Então o cara te dá o carregador lá Faz a prova de fuzil, por exemplo O cara fala assim Aqui o carregador Você tem 30 tiros Depois de um minuto Você vai fazer a pista toda E eu vou contar lá nos alvos Só pode ter 28 Se tiver 27 Você está reprovado Se tiver 29 Está reprovado também Então além de você ter que fazer A pista sob estresse Os impactos no alvo Serem todos 100% Você tem que contar O estilo que você está dando E nos bunkers Que você vai indo Nos abrigos Que você tem que ir se deslocando E atirando Enfim Então o curso Bem interessante Foi uma das maiores aventuras Da minha vida E tem uma corrida De Que ele chamou de Corrida do Orgulho Já no final do curso De Salvo engano Acho que são 21 milhas Em quilômetro da Milha Qual é a conversão É mais É bem mais E assim Eu sei que corre muito E aí volta Cara Sabe o que me chamou a atenção Isso você faz Corre pela cidade Aí nego bota batedor Aí vem os cursados antigos Para correr junto com os alunos E a população Aí você pega A cara que era da SWAT De 50 anos atrás Meu irmão O cara vai lá Bota Vai numa viatura Pega o meu cabelo branco Ó Clean Porra Na dele ali Já não aguenta mais Já tá aposentado Mas o cara faz questão De tá ali correndo De tá junto no carro Com os alunos 33 km Então 33 km Corrigir de 21 milha Sabe o que é legal? Você na corrida Tu passa por dentro de shopping Assim Mesmo É uma loucura Cara Você vê a quantidade de pessoas Que param os carros Os caras descem A sociedade Os caras descem do carro Pô Eu vi casal Que provavelmente Muito cedo O cara tava dormindo Saiu pra varanda Enrolado com a mulher No lençol Pra bater palma Nunca mais me esqueço daquilo Tava correndo O casal saiu De lençol Enrolado no lençol Que tava dormindo Pra varanda Bater palma Pros policiais Tavam correndo Então assim Pra tu ver o nível Que é do apoio Que o cara tem Mas por que o cara tem isso? O cara fala assim Cara Pô Vou valorizar aquele cara ali Porque Se eu valorizar ele Se ele entender Que eu gosto dele Na hora que eu bater de carro aqui Ele vai me atender melhor Sim Entendeu? O cara que é do restaurante Por exemplo Eu passei por um negócio A gente foi dar um A gente Eu viajo Às vezes Agora veio pandemia A gente não conseguiu Mas A gente tem um módulo De um curso Que a gente executa Ele nos Estados Unidos E uma das vezes A gente saiu De uma instrução Bem tarde Era por volta De duas horas da manhã Aí tava eu Minha esposa O colega Também o instrutor Que era o Zabinha O pirata E a gente parou Pra comer Que a gente ainda Não tinha comido E aí A gente parou Ali pra comer E E aí Acho que Não sei se era o gerente Ou o cara Que trabalhava No estabelecimento Perguntou pra mim Se eu era policial Porque a gente tava Todo sujo Calça camuflada Uma camisa E aí o cara Police officer Polícia officer E eu com aquele Meu inglês Que eu falo nada Dessa porra de inglês Tenho que estudar isso aí Me dedicar mais E aí o cara Pô E eu Pô Não Mas Police officer Ficou no Brasil E tal Tentei dar uma desenrolada Ali Aí o cara Não Deu um sorriso Pô meu amor Comi lá minha comida Isso duas e pouco da manhã Cara Era madrugada Aí na hora que veio a conta 50% de desconto E aí eu falei pro cara Pô meu amor Tá errado Foi isso aqui Isso aqui Dá tanto aqui Isso aqui 50 horas Não tô entendendo O que que tá havendo Aí o cara Polícia Pô Então eu falei Não é no Brasil E não Polícia é polícia Em qualquer lugar do mundo Cara Sensação 5 Eно Campos Anál veel 10 10 12 14 16 20 22 25 22 21 27 21 32 23 25 23 22 24